E aí pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o Cesar E no vídeo de hoje eu vou tá complementando uma das últimas análises de personagem que teve aqui no canal Que é justamente do Dive Festival, o BGS Personagem que chegou na atualização de ontem, então ele é bem recente mesmo no nosso servidor É o Banner que tá rolando agora e já teve uma galera que pegou ele na diária de graça Pra quem não pegou e estiver pensando em fazer sumo, te aconselho a ver o vídeo completo Até mesmo o primeiro vídeo, que esse aqui vai ser basicamente a segunda parte daquela análise E o que é que eu vou tá falando aqui nesse vídeo? Cesar, tu vai só repetir o que tu falou naquele? Não, vou tá complementando ele falando justamente o que eu faltou falar Que é dos códigos de DNA e também vou tá relembrando um pouco vocês sobre as passivas do personagem E também uma das principais partes do vídeo vai ser que eu vou falar pra vocês também O quão bom ele ainda é no servidor de Taillon Se ele envelheceu ou não bem conforme o tempo foi passando Conforme os novos personagens foram chegando Até mesmo porque ele tem bastante concorrência ainda Porque, olha só, não vai demorar muito pro Zero Nightmare chegar não Então, será que ele envelheceu bem lá no servidor de Taillon? Que é justamente o que eu vou tá passando pra vocês mais pro final do vídeo E também vou tá testando ele no atual evento que tá rolando lá naquele servidor Porque eu tenho ele 5 estrelas lá Então vai ser uma gameplay até que legal Vou tá jogando com ele na dificuldade máxima lá no evento Mas eu vou começar aqui falando pra vocês um pouco só das habilidades Só pra relembrar Pra quem não sabe, as duas habilidades dele Ele vai acabar utilizando essa manopra aí Em formato de uma cara de um cachorro Parece mais um leão também No braço dele ele vai disparar na primeira habilidade Ele vai disparar uma onda de fogo É de curto alcance Ela causa um dano até que elevado E vai deixar o inimigo com efeito de incineração E eu continuo mantendo o que eu falei naquele vídeo Que na minha opinião, pro PVP A melhor melhoria pro PVP, na minha opinião É justamente a primeira Porque vai reduzir o tempo de preparo E pro PVE é justamente a segunda Porque ela vai aumentar meio que o efeito de inflamação E a terceira só vai aumentar o alcance E essa habilidade, acho que Não precisa disso pra ela E aí vem a terceira Que é o Mundo Mundo? É o Mundo Não tô lembrando o nome dela agora no servidor de Taiwan Mas o nome aqui ficou bem estranho Mas essa habilidade aqui, galera O bom dela é que ela pega a tela toda Pega a tela toda Então se tiver inimigo em cima, embaixo, atrás Vai pegar E se tiver na frente, vai ser pior Porque ele vai disparar um laser E esse laser causa bastante dano E só quando ele tá com 0 estrelas E tupar logo as duas passivas Esse raio laser dele já vai causar de imediato Quebra de defesa no inimigo Então já é muito bom E aí vem a melhoria Que na minha opinião Eu continuo mantendo o que eu falei naquele vídeo E até mesmo do que eu falei no vídeo do BES Que na minha opinião A melhor passiva do BES A melhor melhoria pra segunda habilidade Do BES É justamente a primeira pra segunda habilidade Que é o aumento de poder Que vai aumentar o multiplicador de dano Do ataque em raio em 10% Tem a terceira que ela vai melhorar o raio em si Porém na minha opinião Ela não é tão boa assim não Eu prefiro a primeira E aí aqui na parte das passivas No geral Ele tem passivas boas Porém tem um específico Que eu não gostei nem um pouco E ele também tem uma passiva muito boa De durabilidade Que dá uma durabilidade bem grande Pro BES Tanto pro PVE Mas também pro PVP No PVE Que é no Co-op No modo de história No evento Se destaca mais Mas no PVP também é bom pra ele Que pelo menos aumenta um pouco A chance dele resistir a um hit kill Porque no nosso servidor Tem uns personagens que causam isso né Mas é o seguinte A primeira passiva dele É o Garra Candente Que é o seguinte ó Toda vez que ele utilizar Tanto a primeira Quanto a segunda habilidade Ele vai disparar uma garra E essa garra Ela vai causando Até que legal no inimigo E ela tem um certo grau De rastreamento E aí vem pra Segunda passiva dele Que toda vez que tu utilizar A segunda habilidade dele E o raio do laser Pegar no inimigo Ele vai deixar o inimigo Com efeito de defesa Enfraquecida A defesa dele vai ficar Fraca E esse efeito É de 12% E pode acumular em até 3 vezes Tenha em mente Que quando ele disparar o raio O raio não vai causar Apenas um hit não Se eu não me engano Causa 4 Ou se pá 3 Mas aí se tu pegar em cheio É mais de 35% Da defesa do inimigo Enfraquecida Então teu dano vai ficar Até que legal E aí Tem a terceira passiva dele A primeira e a segunda Basicamente foram focadas em dano E aí vem a terceira Que quebra e coloca A área de vida Que é uma passiva Focada na defesa Toda vez que ele for atingido Aqui eles colocam Como chance Porém Eu fui testar lá No servidor de Taiwan E eu acho que isso aqui É de certeza Não sei se eles mudaram lá Conforme o tempo Mas aqui eles colocam Como chance Eu acho que isso aqui É de certeza Até mesmo porque O nosso servidor Galera De vez em quando Eles colocam Umas traduções Bem equivocadas Meio erradas Porém é o seguinte Fã atacado Tu vai ganhar Esse escudo aqui De 80% De defesa É um escudo muito bom E ele até É meio diferente Ele tem uma cor roxa Porém ele só pode Ser ativado De 8 segundos Mas tenha em mente Que esse escudo Ele dura até que Bastante tempo Antes dele ser quebrado E aí vem A quarta passiva Que na minha opinião Ela não é tão boa Assim não Que é o seguinte Programa de Pegar a habilidade Como é que essa passiva Funciona Quando tu atinge Um inimigo Ele tem a chance De ganhar um certo Fortalecimento Aleatório Por esse som Vai ser ativado De 6 em 6 segundos E assim Pelo que eu me lembro Eu não sei se aqui A tradução está Meio errada Mas pelo que eu me lembro No servidor de Taiwan Quando eu traduzi É quando o inimigo Está com algum bônus Aí tu atacar o bônus Ele vai ter a chance De roubar esse bônus Do inimigo O que eu não gosto Nessa passiva aqui No geral galera É porque é aleatório É uma chance Então às vezes Tu pode pegar um bônus Bem minhado Às vezes pode pegar Um bônus até que bom Se fosse um bônus De certeza Tipo assim Ah ele ganhar Quando ele acerta o inimigo Ele ganha um bônus De dano aumentado Na minha opinião Vai ser mil vezes melhor E aí vem a quinta passiva Que ela é Ela é até boa Porque no geral Ela vai estar melhorando As garrinhas que ele lança Porque agora Eles vão passar a causar Mais de 20% de dano É uma possibilidade Até que legal E ela vai causar Um enfraquecimento Na defesa do alvo Esse efeito só pode ser acumulado Com o destruir a armadura Ou seja Toda vez que tu destruir A armadura do inimigo Tu pode acumular A quebra de defesa Justamente com o da Quinta passiva aqui Porque as garrinhas Que ele lançar Além de causar Mais de 20% de dano Também vão deixar o inimigo Com a defesa enfraquecida E aí agora que eu li Todas as habilidades As habilidades não As passivas De vez em quando confundo Eu vou estar indo aqui Para os 3 códigos linear dele Que no geral Eles são bem simples Na verdade Porém Tenha em mente Que o BGS No nosso servidor Para quem quiser jogar Com ele apenas Tendo 5 estrelas Meu amigo Vai fundo Ele pode até ser bom Porém se tu quiser jogar Com ele no potencial máximo Que é o que eu conselho vocês Porque esse personagem Aqui no geral Lá no servidor de Taiwan Não vale a pena Tu jogar ele só com 5 estrelas Eu tenho ele lá 5 estrelas Já joguei com ele no PVP E ele morre muito fácil E isso é porque O nosso servidor de Taiwan Ele está bem mais velho Tem mais de 2 anos na costa O nosso não tem nenhum ano Então se tu for jogar Com ele só com 5 estrelas Ele vai ser bom Porém Agora quando tu estiver Com todos os códigos de DNA Ele vai ficar Bem melhor E vai facilitar Muito a vida de vocês Para atingir Causar mais dano no inimigo Ele vai ganhar mais formas De causar dano E na parte bem aqui De conexão de DNA Eu aconselho que vocês Para fazerem a build dele O próprio BES comum Deixa eu até pegar ele Atualmente ainda não tem Código de DNA não Mas assim que ele chegar Vocês podem fazer Uma build até que bem feita Com ele Como vocês também Ele ainda não tem Código de DNA Mas o BES comum É esse Bender aqui O BESS Zé lá Do Bang & Man Battle Network Deixa eu voltar aqui Para o BESS Para ler os códigos de DNA dele O primeiro é o seguinte A penetração completa A garra cadente Tem um aumento De alcance de 25% Podem permitir Passar por cenários E barreiras Resumindo esse código de DNA As garrinhas que ele dispara Elas vão ter Um alcance maior Em 25% Vai pegar uma área maior E aí elas vão Passar e ignorar terreno Isso aqui é muito bom Porque mesmo se o inimigo Estiver atrás de uma parede Vai pegar nele E vai acabar causando dano E aí vem a segunda Que o alcance do Do raios Essa tradução Está meio confusa Mas é o seguinte Se a código dele aqui Está com uma tradução Meio doida Mas a segunda habilidade dele Vai ter o alcance aumentado Em 25% Resumindo o raio laser E até mesmo no geral A explosão Vai pegar uma área maior Então isso aqui é muito bom Porque se o inimigo Estiver muito longe Não é capaz de tu pegar Tanto o raio laser Quanto a explosão nele E aí vem o terceiro código de DNA dele Que na minha opinião É justamente o melhor Porque vai pegar Uma passiva dele De defesa E vai fazer com que ela passe E causar dano Olha só O garra cadente Dá a explosão Quando a aura da vida Se dissipa Libera várias garras cadentes Para causar dano aos alvos Ou seja A terceira passiva Além dela te dar um escudo Ela vai passar a causar dano Com o terceiro código de DNA Quando tu ficar com o escudo roxo E aí quando ele acabar Ele vai lançar Meio que umas garras Se não me engano São três garras Uma para cima Uma para frente E outra para baixo E aí vai ser bom também Porque logo com a terceira passiva Aqui ó A terceira não A primeira passiva Ela vai facilitar Tipo pra tu Essas três garras Pegarem o inimigo E aí com a quinta passiva Desbloqueada Elas vão causar Ainda mais 20% de dano Ainda tem a chance De deixar o inimigo Com a defesa Enfraquecida E aqui tem as outras Os DNA deles De combinação Que tem vários Tem uma lida E realmente tem alguns Que são muito bons Tem isso aqui De dano contínuo Que é até bom pra ele Porque ele deixa Com efeito de dano contínuo O efeito de incineração É basicamente A única habilidade dele Que vai fazer isso Mas tem até Umas outras boas Eu consigo que vocês Leiam e montem O próprio código de DNA Dele pra vocês Pode ser tanto focado No PvE Quanto pro PvP Mas agora Pra quem pegou O personagem Certo? Vale a pena upar? Ele envelheceu bem No servidor de Taiwan Então Eu já vou estar falando Aqui pra vocês Basicamente os próximos Da Wii Festival Que vão chegar O próximo galera Na verdade a próxima Vai ser a Riko E ela é uma personagem Muito boa Que eu até comentei No meu vídeo Da análise Daquela tier list Eu acho ela melhor Que a Riko Mas ela é uma personagem Muito boa Ela vai ser a próxima Da Wii Festival Se eu não me engano Também vai ter a Ares Anólia Que não é uma personagem Que eu gosto tanto Não sei muito Das habilidades dela Mas acontece que Eu nem gosto Tendo assim No Mega Man X 4 Eu nem gosto Da Ares Eu nem gosto Da Ares no geral Mesmo E aí O que vocês Tem que prestar atenção Mesmo Não demora tanto Assim na verdade Eu acho que Falta uns 3 Ou 2 meses Pra estar chegando O Zero Nightmare Que é um dos melhores Personagens do jogo Bom Pelo menos No nosso servidor Assim que ele chegar Ele vai ser Basicamente o melhor Do jogo Pode ficar um pouco Atrás do Protomem Porque o Protomem ele dava Continuar sendo quebrado Mas esse personagem aqui Galera Vocês podem ter certeza Ele envelheceu Muito bem No servidor de Taiwan Até a mesma A Riko Ela envelheceu muito bem Agora o BGS no geral Lá no servidor de Taiwan Ele não envelheceu Tão bem assim não Até mesmo Porque mesmo jogando Do PVP Raramente eu caio Contra alguém Que utiliza ele É só eu mesmo No meu time É só porque ele está 5 estrelas Que basicamente Lá eu tenho 3 personagens 5 estrelas Que é o Valtor X Zero A Erato E esse Bez aqui Porém eu pretendo Trocar ele Tirar ele do meu time Que está colocando outro Quem sabe a Gaia Armor Ou até mesmo Algum personagem Que vai Porque eu já falei Pra vocês No mês que vem Vai chegar 4 personagens novos De Zex Advent E eu pretendo Fazer um vídeo De sumo com vocês Vai que eu pego Algum deles E aí eu pretendo Par até um Quem sabe até o Dead Festival Que possivelmente Tem a chance De ser o Albert Bora ver se eu vou Acertar dessa vez Mas no geral Lá no servidor de Taiwan Ele não envelheceu Tão bem assim não Para quem for Jogar com ele lá Mano Quer tirar proveito Coloca os códigos TNA Aqui no servidor Latam Quer jogar com ele Só deixa 5 estrelas Mas agora Pra tu tirar o proveito Máximo assim Conforme o servidor For envelhecendo Quando chegar a Rico A Isanod Zero Nightmare E tu for enfrentar Esse personagem no PVP A melhor coisa que tu faz É ativar os Código DNA dele Para ele estar ficando melhor Porque quem sabe Aí tu vai ter um pouco mais De dificuldade Se tu não colocar Os códigos DNA Mas no geral Análise dos códigos DNA dele Também passando algumas dicas Do personagem Complementando aquele Meu primeiro vídeo Que eu dei algumas dicas Da primeira habilidade Da segunda Fiquei um pouco mais Nas passivas Também passei algumas dicas De rotação E armas que vocês devem Utilizar com ele Que na minha opinião É melhor estar utilizando Armas de curto alcance Mas agora Eu vou estar testando ele Na prática Lá no servidor De Taiwan Então pessoal Eu já estou aqui No servidor de Taiwan Eu estou aqui No evento Que está rolando Atualmente Eu vou estar jogando Com ele Na dificuldade máxima Aqui ó Coloca logo Tudo Coloca logo Tudo aqui Para testar No vídeo Eu vou estar jogando Com essas armas Mas aquele Buster Ele está com 20% A mais de dano Então eu não vou Colocar ele não Antes de estar gravando Eu testei com ele Mas eu vou colocar Isso daqui Ah Eu vou estar usando ele Com a Night Minha Biochemical Buster E ele vai estar Sem custeira Só mostrar aqui Para vocês Como é que está O meu A galeria do meu Está 100% completa Porque ele foi justamente O primeiro Dayfest que eu peguei Nesse servidor Então eu já deixei ele Bem upado Os code DNA dele Eu não desbloquei ainda No caso Como esse servidor aqui Ele é bem mais velho Não tanto assim Tem só dois anos E poucos meses Mas se eu quisesse Jogar com ele Mesmo num PVP Para estar tirando Mais pro vídeo do personagem É basicamente Obrigatório Eu colocar Todos os code DNA nele Porque Sem code DNA Aqui nesse servidor Ele não faz muita coisa não Tem uns personagens Que derrotam ele Muito fácil Mas assim galera Tem uma coisa Que eu esqueci de falar Para vocês Da carta do personagem Em si Deixa eu só começar Aqui na Na treta aqui Com esses caras Toma aí o teu Eita Lancei a habilidade Até pro lado errado Era pra mim ter lançado Pra aquele lado ali Vai ter pegado logo De tudo Essa tartaruga Aqui Toma aí E tomar um pouco De cuidado Porque tá Na dificuldade máxima Então qualquer coisa Aqui eu vou levar Bastante dano Toma aí Olha ele já ganhou O escudo dele Esse escudo aí Que ele ganha Tem um efeito diferente Não sei porque Fica esse efeito roxo Ele fica até que Ele fica até que Um tempo legal Galera Peguei de novo o escudo Eu fui atacado ali Por aquela esfera Daquele inimigo ali E o escudo Foi ativado novamente Então Pra mim é quase De certeza Que eu vou estar ganhando Esse escudo aqui Mas tá ok Deixa eu destruir Esses inimigos aqui Demora tanto E assim galera Voltando a falar Mais da carta Do personagem em si Só pra vocês terem Uma ideia A carta dele É muito boa Só que ela ainda Não tem o nosso servidor Então assim que ela chegar Eu aconselho muito Que vocês peguem ela E deixem 5 estrelas Pra quem for jogar Com esse personagem Porque ela é boa Tanto pro PVE Quanto pro PVP O que ela faz É o seguinte A carta dele Ela diminui Em 20% O tempo de preparo Da segunda habilidade dele Que é a habilidade Que mais causa dano Que é esse raio laser Bem daqui Pega a tela toda E o raio laser Por si só causa Bastante dano E deixa o inimigo Com a defesa enfraquecida Vai diminuir em 20% O tempo de preparo dela E aí quando tiver Com 5 estrelas O tempo de preparo Vai ser reduzido em 30% Então na minha opinião É uma excelente carta pra ele E aí vem a segunda habilidade Que na minha opinião Ela é meio miada Porque a carta dele Basicamente vai só Aumentar o teu dano Em 5% Quando tu tiver Com a vida Acima de 75% Porém quando tu tiver Com ela 5 estrelas O teu dano Vai ser aumentado Em 6% É uma possibilidade Bem baixa E o pior É que ela só vai funcionar Quando tu tiver Com a vida Acima de 75% Então no PVP Essa segunda habilidade Eu acho ela bem miada mesmo Porque na maioria das vezes Tu já vai pra porrada E tu já perde Quase que metade da vida Pelo menos isso acontece Comigo aqui no servidor De vez em quando Eu ganho algumas partidas Ou outras Mas até no geral Ela tá saindo bem Tá saindo bem Eu tô levando bastante dano Porque tá na dificuldade máxima Né Depois eu não tô Toma aqui o Rayo Lezer Bom que destrói logo a tela toda Que vai ter aquelas aran Aquelas araninhas já Se a gente libera Na verdade é bem assim Ninguém lá do Mega Man X4 Pra quem não sabe Toma o Rayo Lezer E pô no final Ele até conseguiu No PVE galera Eu ainda acho ele bom Tem personagem bem melhor Do que ele no PVE Porém no PVE No geral Pro co-op A segunda habilidade dele Ajuda muito E a primeira Tem aqueles inimigos Bem chatos Que tem mísseis Teleguiados As tartaroas Tudo é mesmo Mas lá de arro Até que a segunda habilidade A primeira habilidade dele Ajuda Daí logo um cheio No inimigo Ele já basicamente é destruído E aí com a segunda habilidade dele As duas habilidades dele No geral Pro PVE são bons Agora no nosso servidor Pra quem pegou Até aconselho o Paco Porque ele não é um personagem Tão ruim assim No nosso servidor Ele é um personagem bom Acho que nota 8 No nosso servidor O problema é que A forma que ele envelheceu No servidor de Taiwan Não foi tão boa assim não Galera Então Acho que só nesse requisito Que acaba Sendo um pouco ruim Que ele não vai envelhecer Tão bom assim Quando chegar o Zero Night É que vão ser melhores personagens Vai ser bem mais forte Que ele Porém na minha opinião O último Daive Festival Que chegou Que foi o Sigma Do X4 Na minha opinião O BGS é bem melhor Do que aquele Sigma Que eu não gosto Daquele Sigma não Não tem vídeo dele aqui No canal Mas eu li um pouco As habilidades dele No geral Eu não gostei Tanto dele assim não Mas assim Esse Ele aqui na minha conta Não tá com os cores de DNA Diferente do Valdex Zero Mas no geral Esse daí foi o cumprimento Da minha análise dele Focada mais no score de DNA Também como ele envelheceu Aqui no servidor de Taiwan Mas reforçando Só o que eu falei Que eu já comentei Em outros vídeos Meu amigo Se tu pegou um personagem Se tu gosta dele E quiser jogar com ele E treinar com o personagem Mano Na tua mão Ele pode ser bem melhor Na mão de uma pessoa Que nem gosta dele Nem testou Nem treinou tanto assim Com ele E outra coisa também Quem quiser testar ele Lá no No evento Que tá rolando A corrida máxima Lá Ele não é tão bom Assim pra moda corrida Não galera Porque as habilidades dele Basicamente deixam ele parado E ele não tem basicamente Um efeito de velocidade aumentada Então Naquele modo lá Não acho que vai ser Uma boa ideia Vocês testarem não Mas no geral Essa daí foi A segunda parte Da análise Do BGS Que faltou Falado Na escolha de DNA Também falei Um pouco De como ele envelheceu No servidor de Taiwan Mas pra quem pegou O personagem Meu amigo Parabéns Eu espero que Tanto esse vídeo Quanto o último Tenham te ajudado E no geral Meu amigo Deixa o like Te escreve Comenta Compartilha Porque essas quatro ações Que vocês fazem Fortalecem muito Meu trabalho aqui no YouTube Mas no geral Galera Esse daí foi o vídeo E a gente vai se vendo Na próxima Falou galera E aí